Progresso de construção caserna para oficiais sargento no praça e a centro de instrução comandante Nicolau Lobato Metinaro atinge 1% o rito do Lores em Lima. Comandante centro de instrução comandante Nicolau Lobato, tenente-coronel Eugênio Guterres Toffa Teten, caserna Sanulo NB Comando Construi, atinge 1% o rito do Lores em Lima, no garante e a tempo básico projeto referível e finaliza. Tenente-coronel Eugênio Guterres Toffa argumenta caserna FFDT-Line se utiliza onde acumula militar roto na Betuir Instrução e a centro de instrução comandante Nicolau Lobato Metinaro. básico, há muito tempo instrução, informação, aceleram, acomodam membros e parentes FDT-Loto. E assim o que falei? Tu ir plano, não é, o sim, para a estrutura, parte logística, parte FDT-Line, e a dunha, saída, não vai, mas até a data saída, não vai. O processo não é, de acafe, a defesa, não vai, mas agora dá a realidade, mas agora dá a tarefa, mas a infraestrutura, 10 caserna, há muito tempo, repetório, para o militar Cira, mas agora dá o que sei lá, é lá, não é? Comandante Força Apoio Geral, Coronel Celestinho Pinto, da Eleba, reforça. Comando Falentil Força Defesa Timor-Leste, se continua, constrói cajerna para militar Cira, onde acumula militar Cira. Agora, quando vai ser infraestrutura, agora dá a construção, e novas casas, agora dá o que está no olho, deve preparar também, vai a pessoa, agora dá o que sei, e sem ele. Não vamos, inclui Cira-NB, mas não tem mais curso, e a CICNL. Se não é militar, o oficial, é feminino Cira-Roto. Agora, aumenta tanto a saúde, é suficiente, mas cria condições mais, para a força Cira, e a CICNL. Enquanto o projeto, construção para a cajerna, oficiais, sargento. No praça, nem, há lá o lançamento, fato de rulo, que é fulã, em julho, que é um rio, que é um rio, que é um rio, que é um rio. Juvenal da Silva, para a Rteli. E aí